Música Ó Deus de Israel, nesse momento meu pai, nós entramos na tua presença, claro, com muita confiança. Nós sabemos em quem temos crido e o Senhor é o nosso Deus. Perdoa as nossas falhas Senhor, perdoa os nossos erros que não são poucos, lava-nos com teu sangue, nos cobre com teu sangue. Se as nossas vestes estiverem vermelhas, como o carmesim, faça com que se torne brancas como a neve Senhor, nos lava com teu sangue. Nós somos falhos e dependemos totalmente do Senhor. Ai de nós, se não for o Senhor por nós. Tem misericórdia de nós e nos perdoa. Passa do teu sangue sobre nossas mentes, olhos, ouvidos, boca e coração. Passa do teu sangue sobre o nosso corpo, alma e espírito. Passa do teu sangue sobre os nossos pensamentos e também sentimentos. Nós precisamos ser lavados com teu sangue, para que possamos ser limpos. Só o Senhor pode nos limpar. Renova a nossa mente Senhor. Eu oro por renovação de mente, que adianta tantas coisas se não acontecer uma mudança no modo de pensar. A gente sabe que se não houver uma mudança na maneira de pensar, nenhuma mudança na vida acontecerá. Então eu peço uma renovação mental para todos nós. Isso tem que acontecer diariamente. Tira as escamas dos olhos Senhor. Se algo está bloqueando a nossa visão, tira. Tira meu Deus, essa visão turva, embaçada. Eu peço uma visão clara. E com discernimento total. Como uma audição também com discernimento. Tira o argueiro dos olhos, passa colírio em cada olho. E nos dê visão. Nós precisamos de visão. Visão é tudo, Pai. A gente sabe que visão é tudo. A falta de visão é um problema. Nos dê visão. Tira a surdez espiritual de cada um. Tira a surdez espiritual de cada um. Dá uma audição sensível, inteligente, com alto nível de discernimento. Aliás, eu quero pedir um espírito, o espírito de discernimento, o dom de discernimento de espírito. Nós precisamos de discernimento. Nos derrédios de ouvidos. Ó Deus, coloca um guarda nos nossos lábios. Para que de nossas... Nossos lábios só saiam palavras... Edificantes. Até porque... A gente sabe... Que... Em cada palavra, há vida ou há morte. E o que a gente fala é o que a gente está servindo a nós mesmos. Nossas palavras podem ser um belíssimo banquete ou uma comida azeda, um desastre. Deus de Israel, que corações de pedra sejam trocados por de cá e que corações sejam rasgados e que o espírito seja mudado. Até porque a gente sabe bem, muda a fé, muda a visão, muda o espírito, os resultados mudam. Se não há nenhuma mudança de visão, de espírito, de fé, então não há mudança de vida, não há transformação nenhuma. Mesmo se tornando um cristão evangélico, se não houver, meu Deus, uma mudança com um entendimento profundo, Revelado, com uma busca desesperada por um relacionamento com o Senhor, as coisas não evoluem. E a gente sempre fala sobre isso, que uma coisa é ser um cristão, outra é ser um cristão vitorioso. E nós estamos determinados em... Nós queremos ser cristãos vitoriosos. É isso que nós queremos. Nós queremos viver a sua palavra e não faltar nada. Mas nós temos direitos e nós queremos desfrutar de tudo aquilo que é nosso por direito. Passa do teu sangue sobre esta igreja, sobre todos os templos do Ministério Mudança de Vida, sobre os nossos líderes, nosso povo. Em todo lugar, todas as pessoas que nos acompanham, em todos os lugares, todas as pessoas que estão conosco. Visita cada uma, meu Deus. Eu peço que o Senhor venha abençoar o nosso trabalho. Que o Senhor venha nos renovar. E que nós tenhamos um dia poderoso, porque nós passaremos esse dia totalmente dedicado ao Senhor, na tua presença. E nós precisamos da tua manifestação de poder no nosso meio. Nós precisamos do Senhor aqui. Se o Senhor não estiver no nosso meio, não tem sentido. Se a tua unção não for derramada sobre nós, não tem sentido. Se a tua presença, meu Deus, não sentimos, então que sentido há estar aqui? Nenhum. Por isso nós invocamos a tua presença. Venha o nosso encontro. Nós precisamos do Senhor aqui. Derrama da tua glória, da tua graça sobre nós. Unção, poder, inspiração, virtude. Abençoa todo o nosso dia. Nós precisamos do Senhor. Eu quero quebrar, anular, cancelar, destruir toda e qualquer maldição contra nós. Praguejamentos, rituais malignos, inveja, olho gordo, maldade. Eu repreendo e quebro em nome de Jesus. Maldições que nós mesmos tenhamos lançado. Praguejamentos, precipitação no falar. Todo tipo de atitude que tenha traído problemas e maldições para nós. E que esteja impedindo a nossa oração de subir, a oração de alguém de subir. Eu repreendo em nome de Jesus. Que não haja um bloqueio sequer. Eu quebro toda obra armada, preparada, arquitetada, planejada, organizada. Contra a vida de cada um de nós. Todas as arquitetações malignas no mundo espiritual contra nós. Eu destruo em nome de Jesus. Tudo que foi armado no mundo espiritual. Para atrapalhar o nosso trabalho. Para roubar a nossa fé. Para impedir o andamento do trabalho. Eu destruo em nome de Jesus. Eu destruo agora todo o laço. Toda a armadilha. Toda a obra do inferno. Toda a maldição. Todo o desejo de derrota contra nós. Toda a armação no mundo espiritual. Eu destruo em nome de Jesus. O teu sangue tem poder sobre nós. Sobre todos os nossos templos, líderes. Todo o nosso povo. Todo o nosso trabalho. Hoje que nós celebraremos a tua ceia. Vamos tocar no teu corpo. Vamos passar em jejum. Hoje que nós largamos com o propósito da mudança. E nós precisamos da tua bênção. Deus de Israel. Eu tomei posse no meu espírito. Que este será um grande propósito. Um grande milagre. Eu tomei posse que aquilo que muitos não viveram durante todo esse ano. Tenha agora a oportunidade de viver e se se lançar. Se se lançarem nele. Viverão. Pessoas que nunca experimentaram essa fé. Que realmente se jogarem por inteiro. Por inteiro isso nesse trabalho. Eu não tenho dúvida que vão viver no mês de dezembro que não viveram uma vida inteira. Eu creio, Deus, que este propósito para nós será o melhor de todos os nossos anos na vida de todo aquele que se lançar de verdade por inteiro. Ó Deus, nós tomamos posse e seja feito conforme a nossa fé. Eu creio, possuí, o espírito é esse. Que o Senhor encherá a nossa boca de risa e aconteça o que for. Nada nos impedirá de viver a tua glória e de experimentar o teu poder. Assuma o controle deste trabalho. Se manifesta com poder na nossa vida aqui. Opera grandemente. Eu peço a tua presença. Meu Deus, eu peço rédeas de ouvidos. Ouvidos sensíveis ao teu... Em cada um de nós, eu peço que não haja nenhuma mente dispersa. Nenhum distraído. Mas todos bem focados, voltados para a palavra. Que possam assimilar, absorver e receber de forma revelada para a glória do teu nome. Que todos sejam alimentados, porque está escrito que o Senhor não despede ninguém vazio. Então a mesma palavra, ela pode alimentar e transformar todas as pessoas com os mais diferentes problemas e situações. Porque a tua palavra não volta vazia. E se está escrito assim, meu pai, que o Senhor não despede ninguém de mãos vazias, isso é fato. Todos são abençoados na sua área, naquilo que vieram buscar, que necessitam. Todos são abençoados. E eu creio, meu Deus, que cada um, nesse momento eu tomo posse, cada um, nesse momento está tomando posse dessa verdade. Porque tudo é possível ao que crer. E quando uma pessoa crer, as coisas acontecem. Que o Espírito da fé seja elevado, da confiança, que todos estejam atentos e cheios de unção e poder para a glória do teu nome. Obrigada pela vida, pela salvação, pela oportunidade de estarmos aqui. E eu peço agora, meu Deus, seja conosco. Amém. Amém. E amém. Graças a Deus. Amém. Sente-se por gentileza, por favor. Eu peço que você abra a sua Bíblia em Segunda Crônicas, no capítulo 20. Na verdade, eu pretendia ler um pouco menos, mas eu creio que esses 30 versículos que estão aqui, cada um tem um detalhe muito importante, que não pode ser deixado de lado. Então, preste atenção em cada parte que está aqui. É muito forte essa palavra. Segundo a Crônicas 20, do 1 até o 30. Talvez, eu tenha que ir parando e depois retomando novamente. Depois disso, os moabitas, os amonitas, com alguns dos meonitas, entraram em guerra contra Josafá. Três povos se juntaram, três situações, e ficou impossível dele sequer imaginar em reagir contra eles. Impossível. Era impossível. Sabe o que é impossível? Uma coisa impossível. Três situações, três povos. Que eram os moabitas, os amonitas e os meonitas. Então, informaram Josafá. Chegou a notícia. Imagina, ele está lá. Do nada, chega uma notícia. Que, aqueles três reis, com seus exércitos, haviam se levantado com muita força, estavam marchando para guerrear contra ele. E, momentaneamente, quer dizer, é o susto. Porque você recebe uma notícia ruim. A primeira coisa que acontece é isso. Você pensar. Meu Deus, e agora? Você leva um susto. Porque você não estava esperando por isso. Ele não estava esperando por uma coisa dessa. E isso veio para realmente chocar e assustar muito. Mas, vamos lá. Informaram um exército enorme. Vem contra ti, Diedon. Do outro lado do mar morto. Já está em Razazontamar. Está perto. Isto é em Gedi. Quer dizer, está tão perto e agora. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo vindo de todas as cidades de Judá, para buscar a ajuda do Senhor. Josafá levantou-se na Assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo e orou. Senhor, Deus dos nossos antepassados, não és tu, ó Deus, que está nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo. Força e poder estão em suas mãos. Ninguém pode opor-se a ti. Não és tu, nosso Deus, que expulsaste os habitantes dessa terra perante Israel, o seu povo? E adeste para sempre aos descendentes do teu amigo Abraão? Você vê o que é uma boa atitude? Eu sempre falo disso. Sabedoria é tomar, é fazer boas escolhas. Isso é sabedoria. Você vê o que é uma pessoa na hora de um problema grave? O que é que eu vou fazer? Você vê que nessa hora alguns se suicidam? Alguns desistem de sumir, se jogam na cama. Saem desesperados, tentando resolver na força do braço. Dependendo da situação, saem brigando. Atacam um outro. Se revoltam. Se revoltam contra Deus. Abandonam a igreja. Abandonam a fé. Se viram contra as pessoas. Aí eu posso te dar, sim. N exemplos de atitudes que as pessoas tomam quando estão diante de um grave problema. A pessoa entra num problema. O que é que eu vou fazer? Ela fica alarmada. Ela já dá aquilo como perdido. Ela entra em pânico. Quantas pessoas que, num desespero, numa situação que ela acha que ela não pode vencer, se suicida? Muitas. Quantas pessoas que tomam as mais diversas decisões estúpidas e acabam com a vida? Porque cedem a um momento, se entregam a um momento, estragam tudo por causa daquele momento. Gente, às vezes eu fico olhando. O que algumas pessoas fazem no momento de pressão, elas estragam. Se estava ruim, se estava difícil, elas acabam de aniquilar. Com as decisões erradas delas. Entendeu? Você vê o que é uma atitude correta na hora certa. Ah, se todo mundo, na hora da aflição, do problema, fizesse como o Josafá. Ele ficou alarmado? Ficou. Mas o que é que ele fez? Ele não perdeu o juízo, como algumas pessoas perdem. Ele não perdeu o juízo. O que é que ele fez? Ele foi consultar o Senhor. Ele levantou um jejum. Ele botou todo mundo para orar. E ele foi falar com Deus. E apresentar a grandeza de Deus. Não é um dia, na minha vida, que eu não vejo alguém. Também vejo pessoas que tomam a atitude correta, mas vejo pessoas que acabam, se estava ruim, elas pioram. Por quê? Porque alarmadas, elas não buscam o Senhor. Alarmadas, elas não proclamam o jejum. Alarmadas, elas saem contando problema para todo mundo. Alarmadas, elas envenenam mais pessoas. Alarmadas, elas tentam resolver a força do braço. Alarmadas, elas acabam de desgraçar com a vida delas. Alarmadas, elas se rendem diante de Deus e exaltam o nome dele. E mostram que ele é poderoso para mudar aquilo. Isso não é forte? Você está vendo a diferença quando eu falo para você que tudo é uma questão de atitude e de decisão. Problemas nós sempre vamos enfrentar. Mas se você tiver o juízo, a visão de tomar a atitude certa, quando tudo parece que acabou, você sempre viverá milagres. Por que é que muitas pessoas não vivem milagres, mas muito pelo contrário, terminam seus dias infelizes, fracassadas, derrotadas. Porque elas, alarmadas, elas não buscam o Senhor. Alarmadas, elas não proclamam o jejum. Alarmadas, elas saem fazendo um monte de besteiras, de asneiras. Alarmadas, elas agem de forma estúpida e arrebentam com elas. Isso eu vejo acontecer. Elas estragam, estragam com a vida delas, estragam com a vida dos outros. Elas derrubam com a vida delas, derrubam com a vida dos outros. Mas pessoas sábias, pessoas que decidiram, eu terminarei meus dias como um vencedor. Não como um fracote. Não como uma pessoa que tenta resolver na força do braço uma coisa que só Deus pode resolver. Eu terminarei vitorioso buscando, porque eu vou buscar sempre a Deus. Foi isso que Josafá fez. Ele tinha três situações. Três. Três situações que ele não podia vencer. E ele então, o que ele fez? Ele fez o que ele podia fazer e que ia resolver. Você não vê, ele buscou a Deus. Você não vê ele reclamando para alguém. Você não vê ele se revoltando contra Deus. Você não vê ele estragando o relacionamento dele com Deus e o reinado dele. Você vê ele dando o melhor exemplo que alguém poderia dar. Nós temos um problema e ele botou todo mundo para orar e para jejuar. E foi numa grande, numa assembleia. Ele foi proclamando o nome do Senhor diante de todo mundo e ensinando as pessoas como é que elas deviam agir diante das guerras. Isso aqui é maravilhoso. Ah, se todo mundo ensinasse a família a fazer isso, ensinasse os filhos a fazerem isso, ensinar as pessoas que estão do lado a fazer isso. Ei, nós temos um problema, o que vamos fazer? Vamos orar ao Senhor. Vamos proclamar o jejum. Vamos entregar isso nas mãos dele. Mas as pessoas saem já na carne para tentarem resolver uma coisa, vão tentar fazer uma coisa que só Deus pode fazer. É por isso que tem tanta gente com a vida amarrada. É por isso que você encontra tantos cristãos sem vitória, tantas pessoas sem vitórias, mesmo Deus tendo dado a elas grandes vitórias, elas são capazes de jogar fora. Porque elas não estão dispostas, é o que eu falava na quarta, cooperar com Deus. Tem coisa que eu tenho que fazer. Tem coisa que eu não posso, eu não posso vencer algumas coisas que elas são impossíveis, mas eu posso lutar com as armas certas. E o Josafá mostrou, deixou isso para nós, como exemplo, mostrou isso lá. E eu vou continuar lendo para você, que até os bebês, isso é maravilhoso. Ah, se até os bebês fossem colocados na assembleia, em jejum junto com os pais. Até os bebês estavam lá em pé. Em oração, em jejum, até os de colo, até os que mamavam. Buscando ao Senhor naquele momento de aflição. E o resultado, foi uma vitória, uma das maiores vitórias, de uma maneira surpreendente. Vamos continuar. Eles, no 8, a têm habitado e nela construíram o santuário. Falando do povo, deles, em honra ao teu nome. Dizendo, se alguma desgraça nos atingir. Olha só, seja qual for o problema, preste atenção. Alguma desgraça, algum problema. Seja castigo da espada, ou seja, se uma guerra se levantar. Seja peste, uma doença. Seja fome, um momento financeiro difícil. Nós nos colocaremos em tua presença, diante deste templo. Pois ele leva o teu nome. E clamaremos a ti, em nossa angústia. E tu nos ouvirás e nos salvarás. Senhor, o Senhor deu essa terra para o teu povo. Do teu amigo, aqui ó. Aos descendentes do teu amigo Abraão. E aqui, nesse santuário, nós clamamos o teu nome. Em qualquer situação, qualquer desgraça. Seja ela qual for. Um problema que chegar na nossa família. Um problema financeiro, de saúde. Um problema de guerras. Um levante. Qualquer um. A direção é essa. Que a gente venha buscar o Senhor. Como você está fazendo aqui. E o Senhor nos ouvirá. Nos salvará. Esse Deus não mudou. Mas agora estão. Amonitas, Moabitas e habitantes do monte Seir. São os Meunitas. Cujos territórios não permitisse. Que Israel invadisse quando vinha do Egito. Por isso, os israelitas se desviaram. Deles e não os destruíram. Vê agora como estão retribuindo. Ao virem expulsar-nos da terra. Que nos des por herança. Oh nosso Deus. Ai que oração linda meu pai. Oh nosso Deus. Não irás tu julgá-los? Pois não temos força. Oh Jesus. Toda vez que eu leio esse versículo. Eu sou tocada pelo Espírito Santo. Pois não temos força. Para enfrentar esse exército imenso. Que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer. Mas diga comigo. Não sabemos o que fazer. Não sabemos o que fazer. Agora bem forte. Mas os nossos olhos. Se voltam para ti. Eu não tenho a mínima ideia do que eu vou fazer nisso aqui meu pai. Mas os meus olhos se voltam para o Senhor. Porque o Senhor sabe o que eu devo fazer. Os meus olhos se voltam para o Senhor. Eu não sei o que fazer. Mas os meus olhos se voltam para o Senhor. Ele disse. Esse pessoal. Eles nem deixaram a gente passar pela terra deles. E não deixaram mesmo. Eles foram tão cruéis com a gente. Que fez a gente dar uma volta danada. E fez mesmo. Já preguei sobre isso aqui algumas vezes. Eles fizeram. Eles darem uma volta danada. E daí dá o tempo. Vieram, uniram para atacar Israel. E decidiram que ia acabar com Israel. E ele disse. Eu não tenho força, Senhor. Eu não tenho força para vencer esse problema. Mas os meus olhos se voltam para o Senhor. Oh, minha gente. Essa é a atitude correta. Essa é a atitude sábia. Ah, se todo mundo, a cada problema, a cada guerra, seja qual for, na área que for. Voltasse os olhos para Deus. Fizesse como Josafá. Proclamasse um jejum em oração. Entrasse, orasse, mostrasse para Deus. Às vezes a pessoa já pega o telefone. Oh, fulano. Eu estou passando por isso aqui, fulano. Então, fulano, pois é. Oh, pai, mãe. Coitadinho do pai e da mãe. Estão dando nem conta desse beijo. Oh, meu filho. Você não sabe o que eu estou passando. O filho está tendo que guerrear com as guerras dele. Oh, minha amiga, não sei o quê. Ia resolver? Não. Mas isso que o Josafá fez, resolveu. Porque ele buscou no lugar certo. E esse aqui ligou para a pessoa certa, que é Deus. Ele falou com quem ele devia fazer. Falar com quem resolve. Com quem dá vitória. Se ele tivesse parado e pensado assim. Deixa eu ver se eu posso contratar algum exército. Para vir guerrear comigo. Deixa eu ver se eu posso contratar. Porque isso eles podiam fazer. Contratar alguém. Talvez alguém que eu ajudei lá atrás. Que possa agora se unir comigo nessa guerra. Ele podia ter contratado um exército. Ficado aumentado ainda mais. O exército do lado dele. Que ele podia ter perecido. Porque há coisas que é só Deus. E a melhor saída é você já partir para a direção que vai resolver. É buscar Deus. As pessoas na hora do problema, às vezes elas fazem muitas coisas. Só não faz o que deve fazer. Elas fazem muitas coisas. E na maioria delas, se não todas, mais besteiras que só piorarão. O problema. Quando a pessoa para para fazer o que funciona. Ela obtém resultado. Porque há coisas na vida. Que se Deus não agir. Aquilo não se define. Você dá guinados. E Deus quer que você dependa dele. Então, às vezes as pessoas fazem tantas coisas. Tantas coisas. E não agem naquilo que elas deviam agir. Porque elas têm preguiça de orar. Elas têm preguiça de jejuar. Para elas é mais fácil ligar para o mundo. É mais fácil reclamar para o mundo. É mais fácil sair na força do braço tentando fazer. É mais fácil comprar um revólver e dar um tiro da cabeça e ir para o inferno. Do que passar um dia em jejum. Do que orar a Deus. Do que ler a palavra e possuir a palavra. Do que profetizar a palavra. Do que buscar onde elas devem buscar. Todo dia nós vemos isso acontecer no mundo. Por que muita gente acaba com a vida? Porque buscar a Deus ele acha difícil. Parece besteira. Buscar a Deus é besteira. Você vê como é que o capeta faz na cabeça das pessoas. E num lugar. Comprar uma arma. Dar um tiro na cabeça. Ou pensar em você tirar do prédio. E planejar toda a sua morte. Dias às vezes. Não é problema. Vir para a igreja. Passar um dia de jejum. Proclamando o nome do Senhor. E buscando definição para a vida. Ah, esse é o fim do mundo. Isso aí não dá. Aí tem mil problemas. Se é tirada da janela, pode. Não tem. E é fácil. Não é tão difícil. Mas vir até a igreja é longe. Passar em jejum é difícil. Todo dia tem gente tomando decisões erradíssimas. E acabando com a vida. Quando poderiam construir uma vida vitoriosa. Quantas pessoas que poderiam estar vivendo já uma outra realidade. Não estão por causa das suas péssimas escolhas. Péssimas. E não vou longe. Cristãos são assim também. Quantos cristãos que se entregam ao pensamento de morte. Mesmo tendo Jesus. Quantos cristãos que já pensam em desistir. Em parar. Mesmo. Tando aí. Não sei quantos anos na fé. Tendo Bíblia. Tando na igreja. Alguns até fazendo a obra. Mas é mais fácil ceder a todo o pensamento errado. E continuar na derrota. Do que parar e fazer a coisa certa. Fazer o que o Josafá fez. Buscar Deus. Jejuar. Esperar por Deus. Mostrar para Ele. O que o Josafá mostrou. Fazer isso. Eu não tenho como mudar isso aqui senhor. Eu não posso mudar o coração dessa pessoa. Eu não posso reverter essa situação aqui. Eu não posso reverter isso aqui. Mas eu posso orar ao senhor. E o senhor pode fazer tudo isso que eu não posso. Eu posso orar ao senhor. E o senhor pode fazer tudo que eu não posso fazer. Tudo. O que eu não posso fazer o senhor pode. O que eu não posso mudar o senhor pode mudar. Eu não posso. Eu não posso me livrar dessa doença Mas o Senhor pode me curar Eu creio na cura Eu não posso modificar essa situação aqui Mas eu posso orar Eu posso jejuar Eu posso buscar o Senhor Porque o Senhor tem a saída para isso Eu posso me lançar na tua presença Com toda a força da minha vida E o Senhor pode mudar isso aqui na minha vida Foi o que o Josafá fez Ele buscou a Deus Ele fez aquilo que muitos cristãos não fazem Muitos Por que tem tantos cristãos com a vida bagunçada? Porque não faz o que devia fazer Faz o que não devia O que devia não faz Faz só aquilo que vai piorar a situação Não o que vai consertar a situação Porque na vida, minha gente A gente tem guerras Todo mundo já sabe disso E a cada problema que aparece no teu caminho Porque não tem Não tem nada No dia a dia No dia a dia A vida Ela traz situações E se a cada situação Você tentar resolver ela Na força do braço De forma emocional Na carne Você sempre terá um problema maior Mas se você Aprender a fazer o que o Josafá fez E isso aqui eu aprendi Certo na minha vida Não vou dizer pra você Com muita sinceridade Que todas as vezes Eu Que eu não tive meus vacilos Tive meus vacilos Mas Graças ao bom Deus Na 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 maioria das vezes Eu fiz Aquilo que o Josafá Ensina aqui pra gente Corre pra Pra beiradinha da cama Vai pro cantinho Vai pro banheiro Se tranca lá Pra onde for E começa a falar com Deus Tá no volante Tá dirigindo Em vez de tá ali Falando besteira E mandando mensagem E E E Atrás do que não perdeu Vai buscar Deus Senhor me dá vitória Senhor muda isso aqui Senhor me socorre nisso E Deus socorre E Deus socorre Eu não sei o que fazer Mas os meus olhos Se voltam Para ti Quantos de nós Já não Não nos encontramos Nessa situação E os que fizeram Isso aqui Obtiveram vitórias Os que foram Pra outra direção Agravaram a situação E alguns até Perderam de vez Porque na Bíblia Tá cheio de gente Que tinha tudo Pra vencer E fracassou Que Deus Deu a vitória E jogaram fora Que tinha tudo Pra ter uma vida Abençoada E fracassaram Por quê? Porque foram tentar Resolver Da pior maneira Mas aqueles Que invocam O nome do Senhor Os meus olhos Se voltam Para ti Esses saem Com a vitória Eu amo Falar isso Todos os homens De Judá Com suas mulheres E seus filhos Até os de colo Até os bebês Até os que mamavam Eles colocaram Todo mundo lá Não ficou ninguém De fora Porque é isso Que você tem que aprender Desde pequenininho Até os de colo Precisam estar Diante da assembleia Diante do Senhor Sendo ensinado Ainda que nem entenda O que está O que está fazendo Mas sendo ensinado A lutar Com as armas Espirituais Porque se uma pessoa Não aprender a lutar Com as armas Espirituais Acabou Acabou É exatamente isso Acabou Ontem ainda Eu ouvi A menina Que trabalha comigo Contando ainda De alguém Que Faz Não sei onde é Que ela está aqui A Rejane Que faz As nossas arrumações Que fica lindo aqui E ela falando Uma coisa Muito sábia Ela usou Essa expressão Que na casa dela Ela divide Todas as tarefas Com a filha Porque ela Ela quer preparar A filha dela Para o mundo Para a vida E que ela Ela ensina E a Isabela Tem que fazer Cuidar E divide com ela E ajuda Tudo com ela A Isabela Se batizou outro dia Não foi? Batizou outro dia Então Sendo ensinada Na fé Sendo ensinada Na vida Porque Olha a expressão dela O que ela usou Porque o mundo O mundo Não tolera O mundo Não tem paciência E se a Isabela Não foi ensinada A enfrentar o mundo Ela vai fracassar Se ela não foi ensinada A enfrentar A vida Ela não vai dar conta Porque a vida É muito O dia a dia É desafiador E ela tem que ser ensinada E ela dizendo Eu ensino A Isabela Em casa É tudo dividido As tarefas de casa Isabela tem que arrumar isso aqui Fazer isso aqui Eu achei isso Porque é isso que eu ensino É isso que eu falo Todo dia Desde pequenininho Você tem que colocar Os filhos na lida Você tem que colocar Os filhos na fé Você tem que educar Para a vida Para que eles saibam Enfrentar A vida E é isso que Deus nos ensina E é isso que nós temos que ensinar Para a nossa família É isso que você tem que ensinar Para os seus Num trabalho como esse Tem que estar os de colo Os de colo tem que estar também Os que mamam Porque um dia Eles vão crescer E eles terão que enfrentar A vida Eles terão que enfrentar Os desafios Nós não podemos proteger os filhos O resto da nossa vida E quando nós impedimos eles De sofrerem frustrações Eles jamais aprenderão E vão ser pessoas fracas Até o fim da vida Eu sempre falo isso Para os meus filhos Se vocês não aprenderem A investir E encarar todos os desafios Da vida Em tudo Vocês serão pessoas fracas Fracas Por isso que você tem que ensinar E é exatamente isso Em tudo É nas mínimas coisas É no aprendizado Diário da vida É no aprendizado da fé Você tem que ensinar Até os de colo Estavam aqui Até os de colo Estavam aqui Enfrentando Poderiam dizer assim Não, mas os bebês Não precisam ir Para essa assembleia Para enfrentamento de guerra Para falar sobre guerra Isso pode traumatizar 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 É o que o mundo dá De porretada na vida De quem não está preparado Para a vida É onde a pessoa Tem que correr Porque não foi preparada Desde lá Quando está no colo Porque quando está no colo Ela já tem que Começar a ser preparada Para a vida Porque um dia Esses aqui Que estavam no colo Teriam que enfrentar Outros inimigos E guerras E guerras E guerras É verdade ou não é? Hoje aqui Eles estavam no colo Mas no futuro Talvez alguns seriam soldados Outros talvez reis Alguns enfrentando Situações dificílimas Mas já começaram A ser preparados No colo No colo No colo Como a Rejane Já prepara A Isabela Para a fé E para a vida Então é exatamente Isso que nós temos que fazer Porque senão Não aguenta Não sobrevive São seres humanos Fracos E ainda que a gente Não vá fazer Alguma coisa na vida É muito importante Que a gente Esteja preparado Que a gente se prepare Para as situações Entenda sempre isso Você pode estar Inclusive aqui Você hoje pode estar aqui E dizer Nossa Nessa fase da minha vida Esse meu momento Eu estou maravilhosa Eu não tenho um problema Mas continue se preparando Tenha reserva com Deus Jejue Ore Faça o propósito Plante a boa semente Porque certamente Virão os dias Em que você Vai precisar Dessa reserva Desse depósito É verdade ou não é? Virão dias Que você vai necessitar Daquilo que talvez Naquele momento Você não quis aprender Você não quis aprender Você não quis Você não quis se lançar Naquilo Só que chega o dia Que você vai precisar Daquilo Então a gente não perde Por aprender as coisas A gente não perde Por orar a Deus A gente não perde Por plantar a boa semente Em Deus Por que Que as pessoas Buscam a Deus Só porque estão Muitas pessoas Só buscam a Deus Quando estão desesperadas Você sabia Que algumas pessoas Deus acaba Mantendo elas Desesperadas Porque a única maneira Delas buscá-las Buscar a Ele Preste muita atenção Se for a única maneira De você Se a única forma De uma pessoa Buscar a Deus É estando desesperada Ela vai ter que viver Desesperada Já te ocorreu Que talvez você Anda em desespero direto Porque quando A coisa afrouxa Você se esquece De Deus Se você só tem Uma maneira De ser fiel a Deus Só tem uma forma Você fala Para Deus Eu só sou fiel Eu só busco o Senhor Quando eu estou desesperado Bom, então Eu vou te manter Desesperado Então você vai precisar Ter sempre Alguma coisa na sua vida Para você estar Buscando a Ele Porque se ficar tudo Muito frouxo Muito maravilhoso Você não tem Você não tem a mesma Não tem vontade Não tem o tempo Não tem isso Não tem aquilo Tem desculpa Para tudo Qualquer coisa Se torna uma prioridade Na sua vida Qualquer coisa Se torna uma prioridade E ocupa o lugar De Deus E aí E aí Então Muito importante Que você pense A respeito disso Se você Só busca a Deus Em momentos De grande Aflição Então Na verdade Você está dizendo Olha como Deus Vai fazer Olha a leitura Ele precisa viver Desesperado Ela precisa viver Desesperada Porque ela não me serve Com fidelidade Ela não me serve Com fidelidade Quando tudo vai bem Uma coisa É você estar Vivendo um momento Maravilhoso E Deus continua Sendo a sua prioridade Você honra Ele Com toda a força Da tua vida Outra coisa É melhorou Acalmou Aliviou Não preciso mais Então Precisa de mais Um desespero Para continuar buscando a Deus Porque Deus te ama Deus quer você Deus quer a mim Deus nos quer Deus nos quer Ele não quer você Longe dele Ele quer você Com ele Do jeito que for Se for preciso Estar desesperado Para estar com ele Então que esteja Desesperado E as pessoas Precisam pensar Que algumas Só são Realmente Espirituais Quando elas Estão em aflição E nós Precisamos Caminhar com Deus Independente Da situação Até os De colo Estavam lá Em pé Diante do Senhor 14 Então o Espírito Do Senhor Veio sobre Jasiel Filho de Zacarias Neto de Benaia Bisneto de Geniel E Trineto de Matanis Levita e descendente De Azaf No meio da Assembleia Ele disse Escutem Todos os que vivem Em Judá E em Jerusalém E o rei Josafá Assim Lhes diz O Senhor Não tenham Medo Nem fiquem Desanimados Por causa Desse exército Enorme Pois a batalha Não é de vocês Mas é de Deus Amanhã Olha só Eu sempre amo Isso aqui Eu gosto de dar Esse detalhe Para você Porque o Senhor Vem e diz assim Essa batalha Não é vossa Mas tem que fazer A parte O Senhor Tinha acabado De dizer Essa batalha De vocês É de Deus Mas eles Tinham Que fazer A parte deles Ou seja Cooperar Eles tinham que descer Tinham que ter um encontro Com eles Tinham que ir ao encontro Deles aliás Tinham que tomar A posição Eles tinham que fazer Toda a parte deles Que é o que nós falávamos Quarta Uma coisa É Deus entregar Para você Ele te libera Uma palavra de vitória E aí você cruza os braços Não Você tem a sua parte Você tem que fazer O Senhor Não isentou eles De De ir até O inimigo Que assustava E de tomar A posição O Senhor Disse a guerra Essa batalha é minha Mas vocês vão descer E vão tomar a posição Vocês vão ter Que fazer a parte De vocês Então Deus te libera Uma palavra de vitória Deus te faz Uma promessa Mas você tem A sua parte Se você não cruza Se você cruza Os braços É o que eu falava De quarta-feira Sobre as muralhas De Jericó Você acha Que as muralhas Teriam ruído Se Jericó Tivesse cruzado Os braços Deus veio Para ele E disse o que? Eu já entreguei Jericó Nas suas mãos O rei E os homens de guerra Pronto Cruza os braços Agora Agora você vai marchar Seis dias Uma volta Eram 32 quilômetros De cada volta No último dia Eu quero sete voltas 224 quilômetros Ele podia muito bem dizer Não, mas o senhor Já me entregou Para que eu preciso Dessas voltas? Então às vezes As pessoas Elas passam Uma vida inteira Com a vida parada Por causa dessa Linha de pensamento A vida inteira Por causa dessa Linha de pensamento O senhor já me deu promessa Já me fez promessa Já liberou a palavra Não preciso fazer mais nada Você precisa orar Você precisa jejuar Você precisa ir lá E agir a sua parte Fazer a sua parte Você precisa ter A tua parte A tua parte Ninguém vai fazer por você Ninguém vai fazer Ninguém Então a pessoa tem que entender Essa batalha Essa batalha não é de vocês Ela é minha Mas vocês amanhã Vocês desçam Vamos continuar Amanhã desçam Contra eles Parece até Que não tem sentido isso O senhor é que vai guerrear Por que eu tenho que descer? Você tem que descer Porque eles tinham que crer Que Deus Na palavra que o senhor Estava falando E agir Eis que virão Pela subida Diziz E vocês os encontrarão No fim do vale Em frente O deserto De Jeruel Vocês não precisarão Lutar Nessa batalha Mas aqui Tomem suas posições Permaneçam firmes E vejam o livramento Que o senhor lhes dará Ó Judá O Jerusalém Não tenham medo Nem desanimem Saiam para enfrentá-los Amanhã Tinha que enfrentar Mas senhor A batalha Já não é do senhor mesmo? O que eu tenho que ir lá Enfrentar? Eu sei assim Ah, estou com medo Não, não tem que ter medo Vocês vão descer Vocês vão enfrentar E vão ficar firme Não precisam ter medo Eu vou dar o livramento Mas vocês tem que enfrentá-los Então você vê que a gente Tem que enfrentar O senhor nos dá O livramento Mas enfrentar Nós temos que enfrentar O senhor nos dá Mas ir lá Conversar E fazer a nossa parte A parte que cabe A cada um de nós Nós temos que fazer Nós Você tem Tem a sua parte No negócio Não tenham medo Nem desanimem E saiam para enfrentá-los Amanhã E o senhor Tinha que ter adorado Tinha que ter adorado De lá também Mas tinha que ter adorado De cá também De cá eles só reclamaram Antes eles só reclamaram Aí depois que tudo se resolveu Tocaram tamborins E isso e aquilo O Gideão adorou antes De ir para a batalha Contra os Midianitas O Josafá adorou antes De ir contra os Amonitas Meunitas E Moabitas Ele adorou antes Isso significa Que o Espírito Estava em Deus Sabe o que é adorar? É quando você diz O senhor já me deu a vitória O senhor está comigo O senhor é grande Ele não vai me deixar nessa guerra O senhor está comigo O senhor está comigo Está escrito Não temas porque Eu sou contigo Não te assombres Porque eu sou teu Deus Olha eu adorando o senhor E proclamando Num problema danado Eu tendo tudo para dizer Não tem jeito Não tem saída Não aguento mais Por que Deus está deixando Eu passar por isso Ai minha vida é muito difícil Tudo para mim é difícil Ai todo mundo me persegue Ninguém gosta de mim Ai minha vida é muito dura Ai minha vida é muito difícil Ai minha vida Ai minha vida Ai minha vida Quando deveria estar dizendo O senhor está comigo E não me deixará fracassar Ah mas tem uma diferença danada Não tinha túmulos no Egito Para a gente morrer aqui Depois que atravessou Tocaram tamborins Dançaram Que era uma maravilha Era uma festança Mas antes estavam murmurando E não é esse o espírito Que Deus espera de nós Você tem um problema Adore Você está enfrentando Adore Proclame Use a tua boca Para profetizar as suas vitórias Você já viveu a vitória Adore De um jeito ou de outro Do lado de cá E do lado de lá Antes do mar se abrir Depois que ele se abriu Que você já passou Porque não é difícil Você glorificar a Deus Quando o mar Quando você termina De atravessar o mar E ver os egípcios Sendo engolidos Engolidos pelas águas Aquele problema Desaparecendo Claro que não é difícil Agora E na hora Que está tudo Tão complicado Que você só vê Aquela escuridão E que não tem saída Aos olhos humanos Ele fez isso Ele se prostrou Botou o rosto em terra E adorou o Senhor E olha que ele já estava Em jejum Em oração Botou todo mundo Até o gicolo Estava todo mundo lá Todos Numa só fé Em concordância Josafá Prostrou o rosto Em terra Com todo o povo De Judá A Jerusalém Prostrou-se Em adoração Perante o Senhor Então os levitas E descendentes De coatitas E dos coreitas Levantaram-se E louvaram O Senhor O Deus de Israel Em alta voz Ô gente Existe um grande problema Você sabe o que é Uma pessoa Tá com o coração apertado Por causa das coisas E usar a boca Pra glorificar a Deus E louvar E louvar a Deus Louvar Eles cantaram Eles cantaram Indo para a batalha Eles cantaram De madrugada Partiram para o deserto De tecoa Quando estavam saindo Josafá Eles disse Escutem-me Judá Povo de Jerusalém Tenham fé no Senhor O seu Deus E vocês serão Sustentados Tenham fé Nos profetas Do Senhor E terão vitória Que é aquela palavra Da Almeida Corrigida Crede no Senhor Vosso Deus E estareis seguros Crede nos seus profetas E prosperareis Você crê no Senhor E vive a segurança Você crê na palavra Que sai do altar Você prospera Toda pessoa Que pega A palavra Que sai do altar Com toda a força Da vida Ele prospera Pode olhar As pessoas Que praticam As palavras As mensagens Que saem do altar Pratica Não estou falando De fingir Uma espiritualidade Estou falando De praticar No dia a dia Elas prosperam Elas são abençoadas Depois de consultar O povo Josafá nomeou Alguns homens Para cantarem Ao Senhor E o louvarem Pelo esplendor De sua santidade Indo a frente Do exército Um exército Inteiro Ali marchando Para uma guerra Impossível De vencer Cantando Todo mundo Cantando Essa frase Fazia parte Da canção deles Dêem graças Ao Senhor Pelo seu amor Pois o seu amor Dura para sempre Eles estavam indo Para enfrentar Um problema Que eles não podiam vencer Cantando Cantando Dêem graças Ao Senhor Porque o seu amor Dura para sempre Olha isso aqui Quando começaram A cantar E entoar Louvores ao Senhor O Senhor Preparou Emboscadas Para os homens De Amon E de Moab Dos montes De Seir Que estavam invadindo Judá E eles foram Derrotados Enquanto eles Estavam Cantando O Senhor Preparou Emboscadas E eles foram Derrotados Os amonitas E os moabitas Atacaram os de monte De Seir Para destruí-los E aniquilá-los Inexplicavelmente Os moabitas E amonitas Atacaram os meonitas Que eles estavam unidos Eram os três Povos Inexplicavelmente Começou com a monita E moabita Atacando Os montes de Seir E acabou com eles Aí olha só O que aconteceu Depois disso Depois de Massacrarem Os homens De Seir Destruíram uns aos outros Como é que explica Um negócio desse Eles não estavam unidos Marchando Enquanto Israel Já estava entrando Em Judá Do nada Eles já começaram A atacar uns aos outros Atacaram primeiro Os de Seir Depois atacaram uns aos outros E acabaram Eles mesmo É que mataram uns aos outros Esses foram para matar Israel E esses mataram Gente Deus faz coisas Que não tem como explicar Alguém vai estudar isso aqui Vai falar Mas isso não pode Isso não tem sentido Tem que ter uma Tem que estar errado Não está certo Mas foi isso que aconteceu Eles estavam unidos Para destruir com Israel Eles já estavam Atacando o Judá De repente Eles começaram a atacar Os de Seir E depois os próprios Amonistas e moabitas Começaram a se atacar E se destruíram Massacraram uns aos outros Quer dizer Um problema Tão grande Invencível Terminou de uma maneira Tão inusitada Tão inesperada Tão surpreendente Tão gloriosa Tão grandiosa Que a gente não consegue Nem dimensionar Você não consegue Dimensionar uma coisa dessa Você não consegue Entender uma coisa dessa Como é que pode Uma coisa dessa Eles se reúnem Marcham Para destruir Com Israel De repente Do nada Eles começam a se atacar E se matam todos Aqueles Um matou o outro Não sobrou um Para contar a história Não sobrou um Não sobrou um Meunita Um Amonita Um Mobita Não sobrou ninguém Começou com uma grande Aflição Sabe um problema Que inicia Com uma grande Aflição Vem para Para destruir Vem para mostrar Para você Que não tem jeito E de repente Você olha Acabou aquilo Da maneira mais Surpreendente Inexplicável Uma coisa que ninguém Consegue explicar É Deus na vida De quem faz as escolhas Certas De quem toma o rumo Certo É exatamente isso Quando a pessoa Ela faz aquilo Que ela tem que fazer Quando a pessoa Age no espírito Quando a pessoa Se volta Para Deus Com a força Da vida dela E ao invés De se entregar A carne As atitudes Que qualquer um Pessoas comuns Tomam Ela toma Atitude no espírito De quem anda Com Deus A vida dela É mudada O que for Que aconteceu Quando os homens De Judá Foram para o lugar Onde se avista O deserto E olharam Para o imenso Exército Viram somente Cadáveres No chão Ninguém Havia escapado Eles chegam lá Para guerrear Encontraram o que? Só cadáveres Um monte de cadáveres Só gente morto Foi isso que eles encontraram O exército Tão Veio tudo Nós vamos acabar E veio aquele problema Me levantou De repente Chegam lá Para enfrentar Que o senhor mandou Vai enfrentar A hora que eles avistam Vem aquele exército Enorme 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 Morto Eles encontraram Todos Mortos Sabe qual foi o trabalho Deles? Esse aqui Encontraram Entre eles Uma grande quantidade Então Josafá Aqui Deixa eu ler de novo Aqui No 21 Quando os homens judá Foram até o lugar De onde se avista O deserto E olharam Para o imenso Exército Viram somente Cadáveres No chão Ninguém havia escapado Então Josafá E os seus soldados Foram Saquear os cadáveres E encontraram Entre eles Grande quantidade De equipamentos E roupas E também Objetos de valor Passaram Três dias Saqueando Mas havia Mais do que eram Capazes de levar Qual foi o trabalho De recolher Aquele monte De coisas De valor Que tinha lá Tinha tanta Coisa De valor Que eles Ficaram Três dias Para conseguir Não davam Conta De levar Tudo Um problema Que iniciou Com a ideia De devastar De devastar Com eles Terminou Com eles Mais prósperos Ainda Todo mundo Viu O que Deus Fez Por Israel As outras Nações Temeram Israel Saiu mais rico Daquela situação Porque a prosperidade Deles Foi muito grande Através Daquela guerra Aquele problema Trouxe muita Prosperidade Para eles Aquela guerra Foi benéfica Foi bendita Bendita a guerra Que exterminaram Bem demais Eles ficaram Três dias Para saquear O que começou Com uma aflição Terminou Com aquela Grande alegria E prosperidade Eles foram Muito Recompensados Não precisaram Levantar Uma espada Saquearam Três dias E não deram Conta De saquear Tudo No quarto Dia Você vê Como é que São as coisas Um pouquinho De dias Ali Estavam Numa aflição Danada No quarto Dia Eles se Reuniram No vale De beraca Que quer dizer Louvor Ou benção Beraca Quer dizer No hebraico Benção Ou louvor Se reuniram No vale De beraca Onde Louvaram O senhor Por isso Por isso Até hoje Esse lugar É chamado Vale De beraca Depois Sobre a liderança De Josafá Todos os homens De juda E de jerusalém Voltaram Alegres Deus encheu A boca Delis Voltaram Voltaram Alegres Para jerusalém Pois o senhor Os encheu De alegria Dando-lhes Vitória Sobre os seus Inimigos Entraram em jerusalém E foram ao Templo do senhor Ao som de liras Arpas E cornetas O temor do senhor Veio sobre Todas as nações Quando souberam Como o senhor Havia lutado Contra os inimigos De Israel E o reino De Josafá Manteve-se Em paz Pois o seu Deus Lhe concedeu Paz Em todas As suas Fronteiras Ou seja O que parecia Que ia acabar Com tudo Foi a maior Vitória Da vida Delis Exterminaram Mais ricos Exterminaram Mais honrados Porque não tinha As nações Todas as nações Temeram O Deus De Israel Mais uma vez Temeram Israel Porque Mais uma vez Comprovado Que o Deus De Israel Era muito Forte E é muito Forte A liderança Do Josafá Se fortaleceu E durante A liderança Dele Houve paz Tudo Que começou Com um grande Alarme Com uma Aflição Terminou Na maior Vitória De todos Os tempos Mas Será que Teria sido Eles teriam Terminado Assim Se Josafá Tivesse tomado Outra Atitude Outro Tivesse tido Outro Comportamento Não Eu tenho certeza Que não Eu tenho certeza Que não O comportamento Dele A atitude Dele O comportamento De fé O procedimento Dele A forma Dele agir Determinou Tudo Determinou Tudo Ele não saiu Descabelando E falando Besteiras Ele Imediatamente Foi consultar O Senhor Levantou Um jejum Proclamou Um jejum Entrou Em oração Mostrou A Deus Tudo O que Ele era Capaz De fazer Botou Todo mundo No mesmo Espírito Lançou Espírito Sobre Todos Todo mundo Foi dominado Pelo mesmo Espírito Tomou Posse Da palavra Botou Todo mundo Para guerrear Fez Fez o que Deus Mandou E quando Tudo Terminou Ele não Louvou Só antes Ele foi Louvando Para a batalha Louvou Antes Ele louvou No trajeto Todinho E após No terceiro dia Saquear Estavam Todos No templo Glorificando E tocando Os instrumentos Engrandecendo O nome Do Senhor Em gratidão Uma coisa Que terminou Começou De uma maneira Tão assustadora Terminou De uma maneira Gloriosa Porque Ele cooperou Com Deus O comportamento Dele Foi perfeito É isso que Deus Espera De nós Eu não sei O que fazer Mas os meus olhos Se voltam Para o Senhor Aleluia Eram três situações Que assim Questão de dias Foi muito rápido Questão de dias Deus Deus tem falado Isso Vou dizer uma coisa Para você Com muita fé Esse Espírito Está em mim Eu não sei Como alguns Conduziram Esse ano A vida Se você Levar Para valer Se lançar Nesse propósito Que você não viveu O ano de 2013 Interim Você vai vivendo No mês de dezembro Você pode ter certeza Disso Para você Que nunca Experimentou Essa fé Eu te desafio Se você Se lançar De verdade O que você Não viveu Uma vida inteira Você pode viver Nesse mês de dezembro Eu sei o que eu estou dizendo Eu sei o que eu estou dizendo Eu conheço Deus Eu tenho experiências Com Deus Quando a gente Busca Deus Para valer Quando a gente Busca Deus Você vê que as coisas Aqui foram rápidas Você vê o que é Um comportamento De fé Correto O problema Apareceu De repente Estavam eles lá Já vivendo a vitória Saqueando No quarto dia Após saquearem Já estavam no templo Foi questão de dias Deus tinha mudado A sorte deles Por completo Foi questão de dias Deus tinha enchido Deus encheu A boca deles de riso Por que? Porque o comportamento De fé É esse aqui Que Deus espera De todos nós Aliás Essa palavra aqui É uma das palavras Que mais tocam As pessoas que estão à frente No trabalho Nem de fora Nem de fora Nem os de colo Isso me faz lembrar O rei de Nínive Que quando soube Que o senhor ia destruir Nínive Botou até os animais De jejum Até os animais Ele colocou de jejum E a história Desse rei É muito forte A liderança Desse rei É muito forte Porque Todo aquele povo Foi corrompido Certamente Pelo comportamento Daquele rei Mas todo aquele povo Também se converteu Ao senhor Pelo comportamento Daquele rei Você vê que Uma pessoa Com comportamento Correto Direcionando as coisas Para o lugar certo Para a direção certa Pode mudar toda Muitas e muitas vidas Um sozinho Um Não precisa de dois Um Com o espírito certo Com o espírito de Deus Com as atitudes corretas Pode levar Uma multidão A vitórias Por isso que Quando fica essa ladainha De que Eu sou sozinha Lá em casa Eu sou sozinha Antes só do que Mal acompanhado Entendeu? Se você tiver Um espírito forte Porque se o outro Não tem Ele não precisa Não pega o dele O dele não é bom Fica com o seu E contagia com o seu Porque o mais forte Vai prevalecer O mais forte Vai prevalecer Compreendeu? O mais forte Até porque Essa história De que Ah, porque Eu caí Por causa do meu Do fulano Do meu marido Da minha mulher Por causa do fulano Não, ninguém cai Por causa de ninguém As pessoas caem Porque elas querem cair Porque elas se entregam É por isso que elas caem Porque ninguém Tem o poder De impedir Uma pessoa Que realmente Quer Deus E quer ser uma Vitoriosa De vencer Ninguém Na face Da terra Tem o poder De impedir Uma pessoa Que decidiu Vencer Ela de vencer Jamais Jamais Não tem pessoa No mundo Capaz de impedir Pode vir uma multidão Querer impedir Aquela pessoa De vencer De ser uma vitoriosa Não vai impedir Então eu Eu sou Terminantemente Contra da posição De autocomiseração De vítima De perseguido De 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 pessoa Eu fui perseguido Eu fui explorado Eu não fui compreendido Isso é história Para boi dormir Porque pessoas Que realmente Decidiram vencer Ninguém pode Ninguém pode com elas Ninguém pode com elas Quando você tem um espírito forte E quando você coloca em ação Ninguém Pode impedir a sua vitória Absolutamente O rei de Níneve Ele conduziu a família A família O reino Todo mundo Para a direção Errada Mas quando ele soube Que haveria uma destruição Ali Ele conduziu Todo mundo Para a direção De Deus Até os animais Ficaram de jejum Até os animais Josafá Colocou até os de colo Para buscar o Senhor E o resultado Foi que eles saíram De lá Muito mais abençoados Eram três povos Contra ele Nenhum Ele não precisou Levantar uma espada Porque ele tinha o espírito De Deus Porque ele levou a todos A buscar a Deus Ele deixou que o povo Ouvisse a oração dele Eu não sei o que fazer Mas os meus olhos Se voltam para o Senhor Ele mostrou para o povo É o seguinte Nós não temos Nada humanamente Que fazer Mas nós podemos Buscar a Deus E buscando a ele Nós vamos ter vitória Ninguém Pôde derrotar Josafá Ninguém pôde derrotar Israel No reinado dele E quando esse espírito Entra E domina A nossa vida Nós nos tornamos Pessoas Imbatíveis Imbatíveis Aquilo que a Bíblia Diz mais que vencedoras E isso não acontece Com estalinhos de dedos Isso acontece Com comportamento Correto Com posicionamento Correto Uma postura Correta Diante da guerra Diante dos problemas Para o mundo Dezembro acabou Para nós não Nós vamos passar O mês Inteirinho Clamando ao Senhor Para nos livrar Desses Amonitas Moabitas E meonitas Você tem Moabita Meonita E Amonitas Na tua vida Que você não quer mais Você não quer Mais Você não quer Entrar Em 2014 Levando Esses Esses problemas Se você Fizer agora Como Josafá Abra o seu coração Volta o seu coração Para Deus Os seus olhos Para Deus Você não tem Não tem como Sair sem vitória Isso é impossível Isso é impossível Se tem uma coisa Impossível É você não vencer Quando você lança Sua fé no Senhor Se existe uma coisa Impossível É essa É você não vencer Quando você lança A sua fé no Senhor Quando você se volta Para o Senhor Quando uma pessoa Se volta para Deus Ela é vitoriosa Ela não é derrotada Ela não fracassa Dá certo Ela sai mais que vitoriosa Daquela situação Mais que vencedora Isso é muito forte Porque Deus poderia Só dizer Você será um vencedor Mas a Bíblia diz Mais que vencedor Porque Deus sempre faz Infinitamente mais Porque aqui Só da vitória Da derrota Dos três Reis E exércitos Estava muito bom Mas Deus não deu só isso Deus deu uma riqueza Muito grande Deus deu prosperidade Deus deu honra Respeito A credibilidade deles Foi elevada Um monte de coisas Deus fez muito mais Por eles Mas porque Eles tiveram Atitude certa Eles se lançaram Eles buscaram Eles confiaram Eles não se amargaram Crede no Senhor Estareis seguros Crede nos seus profetas E prosperareis Se você Levar nesse mês Trinta e um dias de clamor Se você Se lançar de vez De verdade Vai viver Nesse mês de dezembro Tudo que você não viveu no ano Se você nunca viveu essa fé Tudo que você não viveu A sua vida inteira Você pode viver agora Milagres surpreendentes Que vão revolucionar a sua vida Entrar em 2014 De uma outra maneira Isso não é Conversa fiada Isso é palavra de Deus Isso aqui era impossível Talvez o que eu estou falando Para você É a coisa mais impossível Mas Deus está lhe prometendo Principalmente Porque se é dezembro Parece que a visão De que fica muito mais difícil As coisas acontecerem Porque tem isso Tem aquilo E Deus está dizendo Para você não limitá-lo Para você confiar nele Como Josafá confiou E saíram abençoados Então eu quero que você Coloque aí As três Os três Os amonitas Os moabitas Os meunitas Da sua vida Que você não aceita Levar para 2014 Se você não pegou O obreiro Leva até você Eu não vou levar isso aqui Essas três situações Aqui meu pai E esse Esse projeto aqui É muito bacana Porque tem aqui Os 31 dias Para você marcar Cada dia de clamor Cada dia Que você clamar Ao Senhor Sobre essa questão Apresentando a ele Nós teremos Jejum semanais Esse é o primeiro Que é o da Santa Ceia Quarta-feira Nós já temos o segundo Segunda que vem Na outra segunda Já temos o terceiro E daí não paramos mais Sem cessar Clamando 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 Sem cessar Sem parar É por isso que Deus Nos dá vitória Porque nós paramos Tudo para buscar Deus Nós paramos A nossa vida Para invocar o nome Do Senhor E ele nos dá vitórias Coloca aqui O que você não vai levar Mas não coloca Porque eu estou falando Para você Coloca Coloca Porque você crê Coloca Porque dentro de você Você tem convicção De que você Agora Você vai lançar A sua fé No Senhor Como você deve lançar Como você aprendeu Através dessa palavra E Deus vai colocar As coisas Na tua vida Você não sabe Como Você não sabe De que maneira Para olhar É impossível Você não tem Onde pegar Mas os meus olhos Se voltam Para o Senhor Alguém pode dizer Para você Escuta Isso Isso é uma coisa Isso é delírio Os meus olhos Se voltam Para o Senhor Olha Isso não tem jeito Os meus olhos Se voltam Para o Senhor Eu não posso Meus vencer Mas os meus olhos Se voltam Para o Senhor E eu sei Que da mão Do Senhor Não sei como De que maneira Quem poderia imaginar Que os próprios Os moabitas Meunitas E amonitas Guerreariam entre si Quem poderia imaginar Uma coisa dessa Ninguém Mas Deus planejou Quem poderia imaginar Que daquela guerra Eles pegariam Saqueariam Tanto ouro Tanta prata Tanta coisa De valor Mas o Senhor Planejou Então esse é o espírito Que tem que estar Dentro de você De vencer E que você pode vencer E você vai vencer Não é a base de religião Não é a base de emoção É a base de uma fé viva De um comportamento De fé Realmente Que você vai vencer E você vai mesmo No nome de Jesus Pega com fidelidade O que você colocou Com fé E coloque-se em pé E mostre ao Senhor Agora Em nome de Jesus Levanta o céu Agora Como você imagina Visualiza O Josafá Fazendo isso Visualiza O Josafá Fazendo isso O Josafá Diante da assembleia Com todo mundo Falando Essa palavra Poderosa E dizendo Visualiza Veja ele falando Isso Não tem o que fazer Não tem Nós não temos saída Mas os nossos olhos Se voltam Para o Senhor Aleluia Uau Eu posso ver Todo mundo ali Reunido Até os bebês Estavam ali Imagina Aquela multidão Ninguém ficou em casa Foi todo mundo Na concordância Eu não sei o que fazer Mas os meus olhos Se voltam para ti Meu pai Os meus olhos Se voltam para ti Me deram um diagnóstico Médico Negativo Mas os meus olhos Se voltam para ti Eu estou com uma dívida Impagável Mas os meus olhos Se voltam para ti Eu não sei o que fazer Mas os meus olhos Se voltam para ti Eu estou com um problema Familiar impossível Mas os meus olhos Se voltam para ti Disseram que para essa situação Não tem saída Mas os meus olhos Se voltam para ti Eu vivo uma impossibilidade Total Mas os meus olhos Se voltam para ti Disseram que isso é Totalmente impossível Mas os meus olhos Se voltam para ti E o que começou Com um grande alarme Terminou Com ele cheio De alegria Cheio de alegria Cheio de alegria É o que o Espírito Santo Está lhe dizendo Inclusive eu fiz A minha matéria Sim O Senhor encherá Sua boca de riso Esse é o Espírito Vamos decida Que você vai fazer O que você não tem feito Que você vai fazer O que você tem deixado Para trás Tem ignorado E se lança agora em Deus Definitivamente Por inteiro Eu vou fazer Os meus olhos Se voltam para o Senhor Os meus olhos Se voltam para o Senhor Os meus olhos Se voltam para o Senhor Apresenta os três Os três problemas As três situações Que você decidiu No teu Espírito Que você não vai Levar para 2014 Você vai entrar em 2014 Sem essas aflições Essas situações Que tem Afligido A tua alma E que você não aceita mais Eu não vou Entrar em 2014 Com isso aqui Eu não vou Carregar essa derrota Eu não vou Continuar com essa situação Os meus olhos Se voltam para o Senhor Vamos minha gente Agora é com você Agora é a hora De você se levantar Na assembleia E falar Com toda ousadia É a hora de você Se levantar Na assembleia E clamar O nome do Senhor Com toda a força Da tua vida Levante-se agora Como Josafá E diga Deus de Israel Eu preciso De livramento Senhor Ó Deus de Israel Vai passando No teu sangue Sobre o teu povo Agora meu Deus Vai dando vitória Ao teu povo Agora meu Deus Vai respondendo O teu povo Agora Ó Deus de Israel É agora Jesus Vai respondendo O teu povo Meu Deus Responde a tua igreja Responde o teu povo Agora meu Deus Eu não sei o que Essa pessoa Tá vivendo Deus de Israel Eu não sei O que significa Os amonitas Meonitas E moabitas Na vida dela Mas eu sei De uma coisa Deus vivo Que o Senhor É o Deus Que pode livrar O Senhor É o Deus Que pode salvar O Senhor É o Deus Que pode restaurar Não há nada Que o Senhor Não possa fazer Então vai agindo Na vida dessa pessoa Aja agora meu Deus Aja agora Na vida dessa pessoa Vai materializando As vitórias Agora Vai materializando Agora Vai dando Os livramentos Agora meu Deus Vai mudando A história De vida dela Agora meu Deus Muda Muda a história De vida Dessa pessoa Resgata ela Levanta ela Tira ela Dessa aflição Muda a história De vida dela Deus de Israel É hoje Jesus É hoje Jesus Muda a história De vida dela Jesus Vira o cativeiro Dela Jesus Tira ela Dessa aflição Não mantenha Tua boca Fechada não Abre a tua boca Fala com Deus Abre a tua boca Abre ela E fala Deus Faça como Josafá Como Josafá Fala com Deus Agora Fala com Deus Deus me dá Vitória Deus me dá Vitória Deus me dá Vitória Vamos Fala com Deus Deus me dá Vitória Deus me dá Vitória Deus me dá Vitória Me dá Vitória Deus de Israel Eu preciso De livramento É agora Jesus Me dá Resposta Deus de Israel Eu preciso Dessa resposta Muda a minha Vida hoje Vira o meu Cativeiro Hoje É hoje Jesus É hoje Abra o teu coração Abra com toda A força Da tua vida E diga Deus 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 Os meus olhos Se voltam Para ti Deus Deus Os meus olhos Eles se voltam Para ti Me responda Deus Materializa As minhas vitórias Materializa Os meus livramentos Responda Me Pai Traga Para as minhas mãos A minha vitória Traga o meu livramento Me responde Deus Agora Fala com Deus Eu preciso Dessa vitória Eu não vou Entrar 2014 Com esse problema Eu não vou Entrar Eu não vou Carregar esse problema Comigo Eu não vou Eu não vou Levar essa situação Comigo Comigo Resposta Resposta Meu Deus Eu preciso Dessa mudança Na minha vida Meu Deus Eu preciso Dessa livramento É agora Jesus Em nome De Jesus Me responda Me responda Jesus Volta o seu projeto Para o seu coração E diga E diga Eu coloco Aqui no meu coração Eu não tenho Outro Deus Eu não tenho A quem recorrer Eu não tenho Saída Me disseram Isso E isso Lembra Lembra Que Josafá Deu detalhes Josafá Orou Dando detalhes Fala isso Agora Dê detalhes A Deus Senhor Me disseram Isso E isso E isso Mas eu não Concordo Eu não aceito Eu sei Que o Senhor Pode me livrar Eu sei Que o Senhor Pode mudar Essa situação Eu sei Meu Deus Oh meu Deus Eu sei Eu sei Que o Senhor Pode trocar Esse coração Que o Senhor Pode arrancar Essa doença Esse tumor Eu sei Que o Senhor Pode arrancar Essa dívida Que o Senhor Pode me responder Eu sei Que o Senhor Pode arrancar Meu filho Dessas drogas Minha filha Dessa situação Deplorável Eu sei Meu Deus Meu Deus Fala com Deus Eu sei Meu Deus Eu não posso Mas o Senhor Pode Eu não tenho Esse poder Mas o Senhor Tem Eu não posso Mudar Nada Se eu Mexer Em algumas Coisas Eu posso Piorar Mas o Senhor Pode mudar Isso aqui Aleluia Tem coisa Na vida Que se a gente Botar a mão Vai ficar pior Mas quando a gente Busca o Senhor Se o Josafá Tentasse fazer Alguma coisa Na força do braço Ele teria Piorado Aquilo tudo Mas ele fez A coisa certa Os meus olhos Se voltam Para o Senhor Uau Os meus olhos Se voltam Para o Senhor Eu não posso Fazer nada Que possa melhorar Mas os meus olhos Se voltam Para o Senhor Mantenha o seu coração Rasgado E fala isso Com toda a força Da tua vida Eu já tive Situações Assim Eu já tive Situação Reversível Mas eu pude Dizer a mesma Coisa Os meus olhos Se voltam Para o Senhor Os meus olhos Se voltam Para o Senhor E eu vou dizer Uma coisa Para você Foram escolhas Assim Que me trouxeram Até aqui Não foram As escolhas Na carne Não foi as do Espírito Foi essa escolha Que levou Josafá A grande vitória Junto com o povo Aleluia Aleluia Deixa Deus Dominar o teu Espírito Deixa o Espírito Da fé Controlar a tua vida Deixa essa convicção Tomar conta De você Essa convicção Tomar conta De você Tem que ter convicção De fé Os meus olhos Se voltam Para ti Os meus olhos Se voltam Eu não tenho O que fazer Senhor Mas eu Eu entendo Que se eu Buscar o Senhor O Senhor O Senhor O Senhor vai me Responder De tal maneira Porque Deus Faz perfeito Quando a gente A gente faz Alguma coisa Na carne Fora de Deus Sai tudo Uma baderna Mas quando a gente Busca a Deus Sai perfeito Sai perfeito Talvez você Talvez você Está aqui Com medo De uma doença Com medo De um problema Financeiro Com medo De uma questão Familiar Com medo E o Senhor Está dizendo Volte os seus olhos Para mim Me busca Eu vou te dar Resposta E acabou Eu vou te dar Vitória E acabou É isso que Deus Vai fazer Eu vou sair Daqui Hoje Com a vitória Que eu vim Buscar É isso que você Tem que dizer Eu vim buscar Uma grande vitória Para a minha vida Talvez você Veio de muito longe Eu tenho pessoas Aqui De muito longe Mas que não Vão sair De mãos vazias Não vão sair De mãos vazias Decida a tua vida Que hoje Decida que a partir De hoje É assim que você Vai viver E acabou Os meus olhos Se voltam Para o Senhor E é assim Que eu vou viver Voltando os meus olhos Para Deus E vivendo Minhas vitórias No nome De Jesus No nome De Jesus Eu quero que você Afirme isso No mundo espiritual Eu não vou Levar Esses problemas Para 2014 Eu quero que você Diga com muita Força Em nome De Jesus Eu me livro Dessas situações Eu não vou Levá-las Para 2014 Elas vão ficar Em 2013 Elas não vão Me acompanhar Eu profetizo Que eu já estou Livre 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 Em nome De Jesus Eu estou livre Eu não vou Carregar isso Mais comigo Chega Eu não vou Carregar isso Mais comigo Em nome De Jesus Eu tomo Posse Desses livramentos Dessas Respostas Em nome De Jesus Cristo Em nome De Jesus Eu quero que você Se comprometa Com Deus São 31 dias De clamor Senhor Eu vou me Presentear Porque esse presente Você dá para você É a minha oportunidade Eu vou me Presentear Eu vou sacrificar Eu vou fazer o que for Preciso Mas eu estarei Esses 31 dias Clamando 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 Buscando ao Senhor E vencendo Dia após dia Para a glória Do teu nome Eu me comprometo Eu não vou deixar Outras vezes Talvez o diabo Te levou a quebrar Eu não vou quebrar Acabou Eu não vou mais O diabo não tem mais Poder sobre mim Sobre isso A perseverança Tem que ter ação Contínua Completa Tem que ir até o fim E eu não vou deixar O mal me roubar Eu não vou permitir Que o mal me roube Eu não vou Permaliar Permitir isso Lembra que uma coisa É você tomar o rumo certo Outra coisa É você perseverar No rumo certo Não basta só Tomar o rumo certo Não basta só Entrar num propósito Você tem que ir Até o fim Nas coisas Até o fim No nome de Jesus No nome de Jesus Mantenha o seu espírito E deixa eu ler Para você Antes de eu ir Para a ceia Eu vou te dar Essa palavra aqui Que eu ainda falei No rádio No dia Diz que Quinta-feira Quinta-feira Certamente Que aí é Jeremias 33 Certamente Vem dias Isso significa Vem dias Está por esses dias Como foi a vitória De Josafá Diz o Senhor Em que mudarei A sorte Do meu povo Eu falei isso Pelo Espírito Santo Na quinta E vou repetir Isso aqui Para aqueles Que tem possuído Isso e crer Uma coisa Igual estava Essa de Josafá Perdida Completamente Em questão De dias Estava completamente Modificado Então eu digo A você Que você pode Crer No teu espírito Com convicção Em questão De dias Deus vai mudar A sua sorte Em questão De dias É questão De dias Deus vai mudar A sua sorte Mantenha Essa profecia Na sua vida É isso Amém 1 Amém Sa ponta